E tem um problema ali, uma patologia constrictora neurovascular, de vasos de nervos. O teste de Aple, esse teste é para poder exatamente ver se o ombro tem alguma situação de limitação. Certo, se eu te desenho, por exemplo, o que você faz aqui, teste de consar. Se você consegue fazer isso tranquilamente, o ombro provavelmente tem patologia de limitação. Teste, patação externa, elevação, abdução, faz aqui. Pronto. Esse teste é um teste, assim, geral, para ver se o paciente tem alguma patologia no ombro. Teste da apreensão é o teste do paciente que tem o ombro luchado, uma luchação recidilante. Chega o paciente com o consforo e fala, doutor, eu fui espirar, o ombro saiu fora do lugar. Mas aí você vai perguntar quantas vezes. Ah, isso aqui é a 5ª vez, 10ª vez. No, virei, estava dormindo, virei, saiu fora do lugar. Aí vai para o para-socorro, às vezes ele consegue.